Como controlar o nervosismo antes de uma entrevista de emprego? Se você vai pra uma entrevista de emprego nos próximos dias, fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou entregar pra você vai te ajudar. Se você fica assim, comendo as unhas, nervoso, tremendo, suando, frio, esse vídeo é pra você. Então já pega papel e caneta pra que você possa anotar todas as informações. Sem mais de longas, Lucas, pode dar vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do país. Meu nome é Alberico Neto. Eu estou aqui pra trazer pra você mais um conteúdo, conteúdo de relevância que vai ajudar você a tirar suas dúvidas naquilo que você de fato precisa. Estamos aqui pra trazer conteúdos diários que irão sanar suas dúvidas e poder te ajudar com precisão a fazer com que você consiga sua vaga no mercado de trabalho. Então antes que eu entre no conteúdo raiz do nosso vídeo, que eu comece a falar de fato do assunto, eu quero falar pra você do nosso site de cursos online e gratuitos. Tá aqui ó, papcursonline.com.br, oferecimento deste vídeo, onde lá dentro do nosso site você vai poder fazer cursos gratuitos, né, a hora e dia que você quiser. Todos os cursos que nós temos dentro do nosso site estão lá disponíveis, já gravados, com material didático e teste avaliativo. No final, se você tirar nota 7 ou mais, você já poderá estar solicitando o seu certificado. Certificado esse que não é obrigatório, é opcional, caso queira recebê-lo, você paga apenas uma taxa de serviço no valor de R$29,90. Mas, eu tenho um presente pra você aqui ó, cupom de desconto primeira vez. Na sua primeira compra, você poderá comprar o seu certificado, né, ao invés de pagar R$29,90, vai pagar apenas R$14,95, 50% de desconto na tua primeira compra. Então, não perca tempo, já clica aqui no nosso site, já vá lá, já faça o seu cadastro de forma gratuita e comece a se qualificar o quanto antes. Então, já vamos lá. Neto, eu vou pra uma entrevista de emprego amanhã, nos próximos dias, esse vídeo é pra você. Se você tá se sentindo nervoso, se você tá com medo, tá tudo bem, é comum e tá tudo certo. Por que, Neto, tá tudo certo? Porque você tem passado por poucas experiências como essa. Ou talvez você nunca passou por uma experiência de entrevista de emprego. É algo novo pra você, é algo desafiador. Então, é comum tirar, né, você da tua zona de conforto, vai fazer com que você fique pensando como vai ser e etc. Faria, né? Isso aí é coisa que você fazia antigamente. Você vai fazer agora da forma que eu vou ensinar pra você. Entenda uma coisa, a entrevista de emprego nada mais é do que uma conversa entre duas pessoas, você e o gerente ou o dono da empresa, uma pessoa comum como você. Ela quer saber apenas sobre você. Se você tá indo pra entrevista, uma coisa boa já aconteceu, você já deu o primeiro passo. Ela já gostou do seu currículo, ela já achou interessante e acha que você pode ser relevante pra empresa. O que vai fazer com que você possa estar sendo contratado é essa conversa. Mas já quero te adiantar algo. Se porventura acontecer de você não ser contratado, algo de ruim não vai acontecer. Por quê? Porque você vai voltar pra onde você estava. E aí, você vai tirar como experiência pra que você possa se preparar ainda mais pra próximos processos seletivos que virão. Aqui no nosso canal, tem um exemplo de uma moça que participou de vários processos seletivos e ela nunca desistiu. Ela foi entendendo os pontos negativos, os erros que ela estava cometendo nas entrevistas que ela estava fazendo. Estava fazendo correções, cada vez melhorando, até que ela chega em uma entrevista que ela arrebentou e ela conseguiu a sua tão sonhada vaga naquela empresa. Então, você precisa entender. Aquilo que tira você da sua zona de conforto vai fazer teu coração acelerar, bater mais forte. Talvez você fique suando, com as mãos trêmulas, roendo unha. E até então, tava tudo bem. Porque a partir de agora, você deve entender a primeira coisa. Entender que você está indo em busca do sim. O que você já tem ou não. Então, se você for lá e não conseguir, você vai voltar pra onde você estava. E o que é que você deve ter como pensamento é que você vai dar o seu melhor. Não é que você vai ser o melhor de todos os candidatos. É que você tem que fazer o seu melhor. E o que é que você fazer o seu melhor? Você pode pesquisar conosco, como também você pode ficar livre pra pesquisar com quem você quiser. Você tem aí suas redes sociais, tem um aparelho celular, tem computador, tem várias formas de você pesquisar. Aqui mesmo no nosso canal, nós recebemos feedbacks de pessoas todos os dias que não tinham conhecimento nenhum e que conseguiram a tua tão sonhada vaga no mercado de trabalho através dos nossos conteúdos. Por quê? Porque nós fazemos processos seletivos, nós sabemos o caminho, nós sabemos o que diferencia, nós sabemos perguntas-chave, coisas que fazem diferença na hora da contratação. Então, nós externamos isso pra vocês, pra que quando vocês assistirem os nossos vídeos, se preparem e façam da mesma maneira na hora da entrevista. Aqui nós temos o nosso canal perguntas em entrevista de emprego. Vai lá, pesquisa quais são as perguntas que geralmente são feitas na entrevista, como você deve se comportar em relação a vestimenta, em marketing pessoal, como você deve se vestir, como se comportar na entrevista de emprego, o que você deve fazer antes da entrevista, quais coisas que você deve pesquisar sobre a empresa, quem é a pessoa que vai te entrevistar, quais os nomes dos responsáveis, há quanto tempo ela está no mercado. Então, você se preparar, vai facilitar tudo, porque quando você não tem conhecimento, de fato, você diz, caramba, não sei de nada, pelo amor de Deus, e agora o que eu vou fazer lá e começa você sofrer por antecipação. Por quê? Porque você não está preparado, porque você não estudou, porque você não tem conhecimento, você não tem qualificação profissional, não tem curso. Então, quando você se prepara, as coisas, elas fluem naturalmente e elas saem com muito menos pressão. A pressão, ela altera, ela aumenta quando você não está preparado para o momento. Então, se prepare antes, estude antes, estude sobre a empresa, entenda sobre o marketing pessoal, vestimenta, a sua imagem, como você se comportar, como se sentar, o que você falar, como você cumprimentar as pessoas, o que você deve estudar antes, quais cursos você deve ter para aquela área que você está indo em busca. Então, se você fizer isso, você vai se sentir muito mais aliviado e por mais que o resultado não seja esperado, seja negativo, você vai se sentir bem porque você entendeu que você deu o seu máximo e deu o seu melhor. Fechou? Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se fez sentido para você, deixa aqui o seu comentário, eu quero interagir com você, deixa a sugestão para que nós possamos estar gravando mais conteúdos como esse, a pedido de pessoas que têm essas dúvidas e nós estamos aqui para poder saná-las. Ok? Deixa o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações pois todas as vezes que postarmos um vídeo novo aqui em nosso canal, você estará recebendo em primeira mão. Forte abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho